Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o FG, trazendo hoje mais um título publicado por Rata Laika Games. Este é o jogo Amabile. Um jogo bem fácil, a gente consegue aqui em opções colocar ainda na dificuldade mais fácil. Então o jogo vai ter aí 11 conquistas. Bem tranquilo, um joguinho de plataforma bem bonito, bem legal. Eu curti bastante. Então aqui a gente seleciona a primeira fase e vamos coletando aqui as gemas, que são esses cristais aqui, esses diamantes e também esses fragmentos da chave, esse triângulozinho roxo. A gente precisa então de 4 dessas aqui para abrir o baú. 4 peças ali do triângulo roxo para abrir o baú. E dentro do baú tem uma nota musical. A gente precisa de 35 notas musicais para conseguir liberar o segundo boss. Então a gente vai avançando, matando inimigos. Precisamos no total matar 100 inimigos para conquistas. Até aqui temos 25 gemas. E agora aqui eu vou deixar então o vídeo na velocidade mais rápida, para o vídeo não ficar muito longo, né? É um jogo que a gente pode fazer aí em aproximadamente 25 minutos. É bem tranquilo esse joguinho, bem fácil. Não tem segredo. A música aqui é bem legal, né? Um rockzão. Estão sempre coletando um baú em cada nível. Cada nível tem um baú com uma nota musical dentro. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então aqui matei 25 inimigos até aqui e coletei 100 gemas. Tchau, tchau. Tchau. Agora aqui eu tenho 10 notas musicais, então... Tchau. 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 O que é isso? Então aqui tem uma loja, a gente pode gastar as gemas para comprar aqui aumento de vida e também esse disparo de longo alcance. E agora chegando no boss, é só a gente ficar de um lado para o outro, desviando dele e atirando bem tranquilo. Deixa eu pegar aqui o submarino e vamos embora. E agora chegando no boss. E agora chegando no boss. Então agora eu já tenho 25 notas musicais. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. E agora matei este inimigo. Tchau. 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 Então agora aqui na lojinha de novo eu vou comprar essa melhoria para arma. Aqui é um disparo acelerado, vai ajudar um pouquinho a matar o body depois. Tchau. 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 Tchau.